Desastres naturais. Distribuição Sinapse. Desastres naturais. A capa de floresta de verde vivo já rendeu a Montserrat o apelido de Ilha Esmeralda. A ilha foi durante anos um segredo bem guardado e para alívio da maioria dos nativos, não havia sido totalmente invadida pelo turismo, como muitos pontos na região caribenha. Mas existia uma atração na paisagem da ilha bem conhecida pelas pessoas de fora. Esta montanha. O vulcão Sufri Hills. Já bastante estudado por geólogos, eles concluíram que o vulcão era tranquilo e bem comportado. Quer dizer, até um dia em abril de 1995, quando as pessoas ouviram um barulho e não conseguiram entender o que era. Quando os barulhos começaram, achávamos que era um avião, um jato, sobrevoando a área. Rose Willock, a mais famosa apresentadora de rádio da ilha, estava lá naquele dia. Continuou assim por quase meia hora sem parar. E queríamos saber por que aquele avião estava lá há tanto tempo na área. Então, os filhos da minha vizinha vieram e disseram, Rose, não está ouvindo? O vulcão está em erupção. Eu disse, qual é? Vamos fazer o dever de casa. Vulcão. A mudança no comportamento do vulcão pegou a ilha totalmente de surpresa. Foi o começo da mais longa sequência de erupções vulcânicas conhecidas pela Terra ultimamente. E como todas as erupções vulcânicas, há razões claras de porquê e onde ela ocorreu. A Terra parece um objeto muito sólido. Mas isso só vale para a crosta da Terra. Abaixo da crosta, no manto da Terra, as temperaturas são tão altas que todas as rochas são pastosas. E esse material pastoso, chamado de magma, está constantemente em movimento. Acima do manto, a crosta está fragmentada em vários segmentos, as placas. Em geral, no limite entre duas placas, o magma chega à superfície da Terra como lava. É o que está acontecendo em Montserrat. Uma placa está sendo arrastada para baixo da outra. As rochas derretem e o material fundido é forçado para cima, causando erupções vulcânicas. Logo, tornou-se óbvio que, com referência a erupções, a versão Montserrat foi da variedade a mais violenta. A lava de alguns vulcões flui à velocidade do andar, não a do Montserrat. Aqui, a lava cresce sob enorme pressão, até desmoronar sob seu próprio peso. Este tipo de lava não flui, racha e se fragmenta antes de se atirar para baixo, como um fluxo piroclástico, uma das forças mais fatais da natureza. Em Montserrat, os fluxos atingiram temperaturas de 600 graus Celsius e velocidades de 120 quilômetros por hora. Os habitantes da ilha nunca haviam visto coisa semelhante. Durante as erupções, as pessoas tinham de se deparar dia a dia com as decisões mais enlouquecedoras. Ficar no lugar e se arriscar, ou desistir e correr por suas vidas. Nós não sabíamos o que um vulcão iria fazer, além do que lemos e vimos em filmes, esse tipo de coisa. Gás, poeira e fumaça ofuscante lotaram o ar durante dias e ninguém sabia o que o vulcão faria em seguida. Foi quando realmente ficamos histéricos. Histéricos porque, àquela altura, as pessoas diziam, meu Deus, o vulcão está em erupção. Foi tão intenso, algo tão grande, que as pessoas ficaram com muito medo. E, ao final do dia, cerca de 2 mil pessoas haviam deixado a ilha. Dois anos após as primeiras explosões, veio o pior revés. Em junho de 1997, blocos enormes do domo da lava cederam e se acumularam noutro fluxo piroclástico. Dezenove pessoas morreram, a maioria queimada nos fluxos, e centenas de outras ficaram desabrigadas. Eu estava aqui no dia 25 de junho, quando ocorreu o grande fluxo piroclástico. Eu estava perto desta parte do edifício. O fluxo tem três cores principais. É preto, branco e vermelho. Quase todo preto. E vai se espiralando no ar, ao se mover. E vai de um lado para o outro. Faz isso o tempo todo. Por volta do ano 2000, tamanha devastação e tamanho perigo de erupções futuras, a parte sul de Montserrat foi declarada zona de exclusão. As pessoas que moravam lá tiveram de ir para o norte da ilha, ou, como 9 mil pessoas decidiram, se mudar para fora. Dois terços do lugar foram fechados. Na verdade, houve um momento em que o governo achou que a ilha inteira teria de ser evacuada. O comportamento do vulcão representava uma ameaça tão grande que havia a chance de Montserrat acabar como uma ilha fantasma. Mas muitos residentes da ilha discordaram disso. Eles estão tentando ativar o lugar novamente. Com apenas o terço do norte da ilha agora habitável, praticamente tudo está sendo modificado, refeito ou reconstruído. Alimentos cultivados no local estão finalmente começando a aparecer nas ruas de novo. Não há mercados de verdade ainda, mas é um começo. A parte mais popular da Nova Montserrat se transformou espontaneamente num punhado de cafés e lojas de um lado da rua, perto do terminal das barcas. Até agora, é o único lugar onde as pessoas podem se juntar e encontrar os amigos. Na metade de 2002, parecia que as coisas iam finalmente se estabilizar pela primeira vez em seis anos horrendos. Mas em setembro desse ano, começou tudo de novo. Dois mil metros de altura de nuvens de cinza, rochas e gás causticante. Alguns fluxos piroclásticos. Nada como a ferocidade de 1995, mas desta vez, tudo acontecia numa área avaliada como segura. A emergência demandava uma investigação séria. Uma perfuradora é instalada na zona de exclusão, próxima a uma das áreas que a nova atividade vulcânica está ameaçando. A equipe é de Utah, dos Estados Unidos. Sua especialidade, fazer buracos profundos na Terra. Este é o primeiro de 18 que serão feitos em volta do vulcão, cada um com 170 metros de profundidade, com um instrumento no fundo que registra o menor estremecimento na Terra. Estas informações das profundezas da montanha darão aos cientistas um quadro mais claro do que eles acham que seja a causa da mais recente emergência. A câmara magmática que alimenta o vulcão está sendo expulsa pelo novo magma, jorrando demais lá de baixo ainda, fazendo uma perigosa pressão nas chaminés e indo para a superfície. De fato, nos dias de hoje, nós não temos como saber, com as medidas da superfície, quando essas expulsões profundas vão ocorrer, e esperamos que, com estas instalações, estes sensores de pressão altamente sensíveis, nós possamos aprender algo sobre o sistema profundo e o sistema raso que achamos que conhecemos no presente. Entender o processo dos vulcões nos possibilitará prever eventos futuros e ter consciência de fenômenos vindouros talvez arriscados para os habitantes da ilha. Todas as evidências das erupções recentes indicam que uma área não afetada anteriormente estava agora sob ameaça. Foi adicionada à zona de exclusão existente. Uma notícia terrível para as aproximadamente 100 famílias que tiveram de evacuar novamente. Para Sam Farrell, 18 anos e sua família, é a quarta vez que o comportamento do vulcão o esforça a deixar a casa. No momento, ele mora com 40 outras pessoas no abrigo. Neste caso, uma prisão de segurança mínima que foi fechada e convertida para o novo fim. A última mudança, há poucas semanas, Sam e os outros achavam que nunca teriam que fazer. Quando tivemos de mudar, eu pensei, lá vamos nós de novo, outra mudança que não quero. Mas de acordo com os cientistas, é necessária. Os jovens de Montserrat, como Sam, se tornaram peritos em extrair o melhor de uma situação ruim. E hoje, a vida no abrigo tem um estímulo extra. As chuteiras são um presente da mãe de Sam. Ela mora na Inglaterra desde a grande erupção, em 1995. Sem ideia do que esperar do vulcão, fica muito difícil para as pessoas saberem se ficam onde estão ou vão embora. Para Sam, a hora de decidir está se esgotando. Sair da ilha parece ser cada vez mais a melhor opção. Eu ficaria se a ilha tivesse o que eu preciso. Me projetar para o futuro. Mas não tem. Não temos faculdades aqui ou coisas do tipo. Por isso, as pessoas vão para o exterior. O avô de Sam, John Farrell, mora no mesmo abrigo. Durante os últimos oito anos, o comportamento instável do vulcão arruinou todos os planos que ele tentou fazer. Com a última mudança, no limite da zona de exclusão, ele teve que deixar a casa de sua família e um pequeno negócio. Sua única renda atual vem de algumas hortas de frutas e legumes. Não surpreende que ele esteja quase assombrado pelo vulcão. Ele tem uma coleção de fotos que contam a história do impressionante curso dos eventos. Esta é Plymouth. Isto era uma igreja. Esta é de uma pedra do vulcão, lá de cima. Esta é de gente morta pelo vulcão. Este era meu amigo. Íamos à mesma igreja. Agora, para o povo de Montserrat, não é hora para olhar para trás. Nós sempre vamos nos lembrar. O que tínhamos no sul da ilha ficará nos nossos corações. Agora é hora de ir adiante, olhar para frente, planejar o futuro para enfrentar todos os desafios que vêm com ele. E vamos conseguir. Nós vamos em frente. Nós vamos em frente. E vamos em frente. Legenda Adriana Zanotto